O telefone toca E logo me desperta E quando acordo a portada o quarto sem me aberta E tão sozinha fico a pensar Nas vezes que ficava a me amar A nossa história longa ficou mal resolvida Perguntas sem respostas, feito bom a minha vida Briguei com fogo só pra me queimar Quando meu coração foi te entregar Eu já tentei te entender Te procurei em outros homens e não encontrei Tá difícil Eu já chorei por te amar Os carinhos colocam as coisas no lugar Tá difícil Tá difícil O telefone toca e logo me desperta E quando acordo a portada o quarto sem me aberta E tão sozinha fico a pensar Nas vezes que ficava a me amar A nossa história longa ficou mal resolvida Perguntas sem respostas, feito bom a minha vida Briguei com fogo só pra me queimar Quando meu coração foi te entregar Eu já tentei te entender Te procurei em outros homens e não encontrei Tá difícil Tá difícil Eu já chorei por te amar Eu já chorei por te amar Eu já chorei por te amar Te procurei em outros homens e não encontrei Tá difícil Tá difícil Eu já chorei por te amar 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 É fácil É fácil É fácil Tchau, tchau